Quer aprender a fazer essa carne mal passada de melancia pra você impressionar você mesmo aí na sua house? Vamos fazer aqui hoje uma receita que nem eu sei se vai dar certo essa receita porque sempre que eu peguei na internet e eu falei vou reproduzir aqui que é uma receita meio Belagil Melancia na churrasqueira é coisa que você nunca ia ver aqui até agora Vamos fazer aqui então um steak de carne de melancia empanada e vamos ver se vai ficar bom Quer saber o que vai aqui nas quantidades? Olha só essa receita aqui é um supositório que vai ficar bom não sei se vai ficar bom fica até o final é pra ver fazer um steak se eu mostrei antes é capaz de ficar bom no final né Então vou deixar aqui em cima uma playlist de carnes veganas tem várias carnes veganas que eu tô fazendo inclusive eu tô falando com você aqui agora tá tudo meio que bagunçado porque eu tô gravando 3 receitas só hoje aqui de carnes veganas pra... se você quiser fazer aí eu não quiser também foda mas eu tô fazendo inclusive já que eu tô me empolgando aqui nossa me casguei aqui e fazendo receita aqui nessa porra então deixa pelo menos um comentário aqui embaixo porque o YouTube não tá entregando mais vídeo e se ele parar de entregar vídeo e começar nessa putaria eu vou parar de fazer vídeo aqui pro YouTube porque que 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 essa porra aqui? vou fazer pra quem? e aproveita clica na sineta e se inscreve no canal e toda semana tem vídeo aqui não preciso ficar que nem idiota aí falando isso aí de novo essa receita vai ser com uma melancia olha só é... a filha da puta da melancia eu comprei ela ela tava bonitinha aí ficou pesada né ela abriu bem no meio aonde eu tava pensando em pegar a porra do pedaço que eu ia pegar mas tudo bem eu vou falar pra você é... pegar o pedaço que tenha menos semente possível é claro que lá no meio não tem como você saber tem até uma semente uma melancia sem semente mas é mentira tem semente porque eu vi ontem eu fui no mercado mas é uma melancia pequenininha assim tem semente do mesmo jeito ah... sem semente ó aqui ó tem semente pequena mas tem então tenta pegar a parte que tem menos semente pra pelo menos cortar ela o que que você vai fazer agora? já que tá cortada aqui no meio eu vou cortar aqui mesmo nesse mesmo momento e você vai ter que cortar um retângulo se vira aí como que você vai cortar esse retângulo eu vou... eu achei um retângulo aqui eu vou nele que é o pedaço sem semente que eu achei ó, eu tô fazendo com mais ou menos uns dois dedos assim, tá? porque não pode ser muito fino, né? ó tá tenta pegar uma faca grande que tem que pegar uma faca pequena que é uma bosta que não vai até o fim e aí você não consegue é... seu objetivo que é tirar a fatia inteira eeee calma porra abelha, abelhinha faz um zoom do bule lindo agora você vai deixar um retângulo. Eu falei retângulo, né? Então corta essa parte a mais aqui. Essa parte aqui você pode, ó. Roberto, melancia é melhor que sexo. Aí num potinho que já tá sujo mesmo, porque eu usei da outra receita, mas tudo bem, foda-se. Você vai colocar um pouquinho de óleo. Molho inglês, molho de alho, shoyu, limão, umas gotinhas de limão. O que mais vai aqui? Melancia, shoyu, ah, fumaça líquida. Cadê a porra do negócio aqui? Vai fazer sim mesmo. Foda-se, velho. Como é pra dar um ar de steak? Vamos colocar aqui uma fumaça líquida, porque melancia pra ter gol de carne tem que dar uma empenho d'água, né? Caralho, não tá saindo essa porra aqui? Aí abre e põe um shablau, vai. Vai dar uma misturadinha. Vai dar uma misturadinha aqui, ó. Pegar esse molho, vai jogar por cima da sua melancia. Também não posso falar se vai ficar bom, porque eu nunca fiz isso aqui. É um testículo. Aí vai jogando bastante assim, pra ver se tem gosto mesmo, né? Deixa eu ver. Ó. Muito importante. Ah, tá gostoso. Muito importante você colocar gosto nessa mistura aqui que você fez. Isso aqui que vai dar gosto nessa melancia. Melancia é água pura. Joga nesses buraquinhos aqui, ó. Tem uns buraquinhos aqui de semente, joga nele. Pô, você tem que pegar gosto dessa porra aqui. E a fumaça líquida que vai dar gol de carne, né? Agora você vai pegar aqui um pratinho, vai colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo pra ganóis. No outro você vai colocar um pouquinho de farinha panko. Farinha panko é uma farinha que é pra empanar coisa oriental. Peixe essas porra aí. Mas a farinha não... Ó, tem outra coisa no forno que eu tenho que ver agora. Pera aí. Que é de outra receita. Tô fazendo um monte de coisa... Tô fazendo três receitas ao mesmo tempo. Olha só, tô dando cura nessa porra aqui. Mereço pelo menos um comentário, um like, né? Nem tô falando que você pode mandar esse vídeo aqui pra aquele amante seu, que não custa nada também. Vai colocar um pouquinho de água nessa farinha de trigo. Aí você vai dar uma misturada com o galfo. Essa farinha de trigo vai substituir o ovo em receita. Porque eu já não... Não tenho uma capacidade de compreender o ser humano chegando na natureza, vendo um animal soltando um negócio pelo cu e falar Nossa, que delícia! Vou comer isso aí. O que o ser humano tem na cabeça? Comeu um negócio que saia do cu, do bicho! Agora você estragou o jantar de meia dúzia de brasileiros desavisados. Eu vou te dizer que esse empanado aqui de farinha de trigo fica melhor que de ovo. Ele fica mais crocante, confia em mim. Quem me disse isso foi dono de restaurante que nem é vegano, hein? Agora, gentilmente, você vai pegar o nosso steak de melancia que ficou aqui, ó, hibernando. Vai passar ele na farinha de trigo. É melhor fazer uma papinha mais grossa. Fica uma papinha meio aguada. Porque melancia é pura água, né, velho? Tomei no cu, já. Tem que fazer, ó. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo aqui, cara. Fica uma papinha meio grossa. Se fizer uma papinha meio rala, acho que não vai grudar o seu panko, hein? Então, gentilmente, você vai colocar aqui na farinha panko. Eu já imaginei que não ia grudar panko. Tem que fazer uma papinha grossa pra pôr aqui. Senão, não vai grudar. Agora, você vai colocar um pouquinho de óleo pra ganóis aqui na panela. Depois de ter empanado isso aqui artisticamente, você vai colocar com muito cuidado aqui no óleo quente. E vai rezar três panóis e vai ter que estar pronto. Olha só essa carne mal passada de melancia. Que maravilha, nossa, marrause. Mano, isso aqui é muito belagio, mas ao mesmo tempo, eu tô muito curioso pra saber se isso aqui tá bom, se isso aqui foi... tá realmente gostoso. Se... Se... Entendeu? Porque é uma coisa exótica. Eu vou ser sincero pra você. Eu tô com cinco pés atrás. Porque deve... Não sei, né? Eu tô suspeitando. Mas a aparência ficou interessante. Se você olhar assim de relance, até parece mesmo uma carne mal passada. Eu, na verdade, eu nem lembrava mais como que era isso. Na verdade, eu chamo que era um steak, mas parece mesmo uma carne mal passada. Parece, mas não é. E é até bom que não seja mesmo, né? Vamos expandir a nossa consciência. Oh, mas, Flávio, você fica imitando porra nenhuma. É uma releitura. É uma coisa que você for tocar satisfaction do Rolling Stones. É o Rolling Stones que você tá tocando? Não. É a sua voz, é a sua guitarra desafinada. E foda-se. É uma releitura. O importante é que não maltratou nenhum bichinho pra fazer isso aqui. E foda-se o seu argumento imbecil. Parece muito carne mesmo, né, cara? Você vai olhando assim, desfocado do jeito que tá, ó. Caralho, é carne ali, hein? Mas nós viemos aqui pra comer? Vou pra fucking conversar. Que lindo, ó. Hum. 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 Não lembra nem de longe uma carne, mas tá muito saboroso. Hum. Por incrível que pareça, a melancia pegou gosto dos temperinhos. Se você veja o olho e comer assim, você não diz que é melancia. Jura mesmo? Agora tem a semente, né? Não tem jeito, ó. Gostou de comer junto com... Nossa, esse empanamento tá muito gostoso, assim, ó. Pra não ter lembrado, um salmão, assim. É, eu também nunca comeu o salmão de verdade. Só comeu o salmão vegano da Holanda, que é o da Zing Star. Mas todo mundo que comeu esse e já comeu o salmão falou que é bem igual. Cara, gostei. Eu achei. Não parece uma carne mal passada nem fudendo. É uma aparência muito louca. E todo mundo que você fizer na sua casa vai ficar curiosíssimo pra fazer. Vai fazer? Não vai fazer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de receita também, comenta, tá? Comenta aqui. Pega outras receitas que também eu vou deixar aqui em cima no cards. E um beijo na sua rodela. Feliz Ano Novo pra você e pra quem for da sua família. Lembrando que o Ano Novo virou um ano e não muda porra nenhuma. Tá? Você que tem que mudar. Começa mudando já e começa tirando os animais do prato e colocando eles no coração, tá bom? Um beijo. Feliz Ano.